Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu quero falar a respeito de um tema, um tema que algumas pessoas podem considerar até um pouco pesado, né, pro nível dos vídeos que eu costumo postar aqui no meu canal, né, que é uma análise do atentado que o Jair Bolsonaro sofreu hoje, né, ele foi atacado durante a campanha eleitoral dele, né, ele foi atingido por uma facada e o assunto que eu quero abordar é que algumas pessoas estão argumentando que esse ataque poderia ter sido forjado, né, que ele não foi atacado realmente pelo fato de que aparentemente a faca utilizada no ataque estava limpa, não estava suja de sangue, né, então que seria uma evidência de que aquela faca não penetrou o corpo dele realmente, né. Primeiramente, eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas eu acho que não é através da violência que nós vamos chegar a algum lugar no futuro como país e como sociedade. Então eu condeno veementemente todos aqueles que utilizam da sua influência pública para inflamar a sociedade e instigar a divisão social entre direita e esquerda, onde o indivíduo hostiliza o outro pelo simples fato de ter uma forma de pensamento diferente ou de ter uma ideologia diferente e acabar observando, olhando o seu compatriota como um inimigo a ponto de calamidades, né, de fatalidades como essa que ocorreu com o Jair Bolsonaro, né. Bom, agora falando a respeito do que acontece para que uma faca que tenha sido utilizada em um ataque ou qualquer outra lâmina fique limpa após um corte ou uma estocada contra uma pessoa. Digo isso até por uma certa experiência porque eu já presenciei acidentes de treinamento envolvendo espadas, mesmo uma espada como uma Yaito, que é uma espada que não possui corte nenhum, ela é capaz de produzir um corte, portanto causar um acidente durante o treinamento, né. Então, por interícia, às vezes algumas pessoas acabam se machucando durante o treinamento. E em nenhum desses casos, desses acidentes que eu presenciei e que eu tenho conhecimento, houve nenhum vestígio de sangue na lâmina, né. Vocês podem observar também em alguns vídeos que eu postei aqui no meu canal, onde eu estou mostrando a minha forma de treinamento com as lâminas, cortando garrafas cheias de água, que muitas vezes eu realizo o corte na garrafa e após isso a espada tem muitos poucos vestígios de água, né. Então, a lâmina passa através da garrafa, né. Seja uma faca ou uma espada, ela passa através de uma garrafa que está completamente cheia de água e ela sai do outro lado quase seca, né. Muitas vezes com apenas um pingo só de água na superfície de uma lâmina bem grande, né. Por que que isso acontece? Bom, pessoal, pelo fato de que a lâmina, ela atravessa materiais e tecidos e nem todos eles estão encharcados realmente, né. Então, no caso de um ferimento como uma estocada, por exemplo, imagine que você, que a minha mão aqui seria a parede interna do corpo, né. No caso, a minha mão aqui está representando a pele, né. E a lâmina penetrou através da pele. Quando a lâmina é extraída, as camadas de pele em contato com a superfície da lâmina acabam limpando a superfície dessa lâmina, né. Então, esse é um mecanismo que pode vir a produzir esse efeito, né, de uma lâmina limpa após ter sido utilizada para atacar uma pessoa, né. Então, o fato dessa essa lâmina está limpa não quer dizer que ela não foi utilizada em um ataque. Eu espero futuramente não ter que voltar a temas como esse. Não é o intuito do meu canal ficar trazendo desgraça aqui pra tá compartilhando e comentando com vocês. Que esse tipo de atentado não se repita e que a sociedade brasileira venha a compreender que não é através da violência, não é através dessa indisposição entre opositores por conta de razões políticas que se deve chegar a pontos tão extremos quanto esses. Por favor, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, especialmente aqueles que têm dúvidas com relação a isso, pessoas que têm essas ideias conspiratórias e que tudo é encenado, coisas desse tipo. A questão é bem mais séria, né. E, bom, a partir de agora, todo mundo tem que desfriar os ânimos, desfriar a cabeça e não tomar atitudes impensadas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Por favor, se você gosta do trabalho que eu coloco aqui no YouTube, por favor, se inscreva. Obrigado por ter assistido e até mais.